Para você que quer ajudar a manter nossos animais resgatados, saudáveis e felizes, as informações estarão na descrição do vídeo. Alguns inquilinos saíram de um apartamento em New Hampshire, nos Estados Unidos, sem aviso prévio. O caso foi investigado e para surpresa de todos, encontraram no local um cão abandonado. Que estava muito ferido e debilitado. O proprietário do imóvel encontrou um cachorrinho com muitas feridas e tanto pelo corpo emaranhado, que ele nem parecia um cachorro. Com certeza ele foi negligenciado enquanto ainda estava com os donos. O cão mal podia andar. Mais tarde descobriram que ele tinha cerca de 3 anos, era cego e surdo. Provavelmente, havia ficado cego de tanto coçar os olhos. Quando foi encontrado, ele esbarrava nas coisas tentando achar algo para comer. O primeiro passo foi buscar ajuda para o cãozinho. Por mais maltratado que ele tenha sido, continuou dócil, gentil e afetuoso com todos os que resgataram. Não há sinais de violência no corpo do cachorro, mas suas enfermidades são decorrentes de negligência severa. O cão foi imediatamente levado ao hospital veterinário local. Seus joelhos estavam deslocados com anemia e a pele infeccionada. Seu pelo precisou ser todo raspado para poder ser limpo e ter as feridas tratadas. Os antigos inquilinos do apartamento foram presos por negligência e abandono de animal. O cachorrinho está agora sendo tratado à espera de ser adotado por uma família que realmente o ame de verdade. No Brasil, um caso como esse seria enquadrado no crime de abandono, que é quando o animal é deixado desamparado à própria sorte. Em locais privados ou públicos com detenção de 3 meses a 1 ano, o risco de vida também é levado em consideração, sendo um agravante e com a mesma pena. É considerado o risco quando a integridade física ou a saúde do animal não é resguardada. Para que as leis de proteção de animais sejam cumpridas, cabe a cada um fazer a denúncia em caso de suspeita de maus tratos ou abandono ou negligência. Muitas vezes, os abusadores ficam sem punição, pois as pessoas têm medo de retaliação após a denúncia. Mas ela pode ser feita de forma anônima, registrando um boletim de ocorrência na delegacia mais próxima. Se cada um fizer a sua parte, os animais terão voz e poderão ser protegidos, bem como os agressores receberam a verdadeira punição que merecem.